Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Quando tinha meus filhos, a gente não podia estar comprando muita Coca-Cola, graças a Deus. Sabe o que eu fazia? Comprava uma garrafa e fazia bastante chá. Chá de... Chá preto. Chá preto. Então misturava a Coca-Cola com o chá, ficava mais... A criançada tomava... Como se fosse Coca. A sangue gostava. Eu falei que ela é pão dura faz tempo. É, com certeza. Mas com quatro filhos também. A senhora se empolgou muito. Aí, filho, tem que ser pão dura. Ô, vó, o controle... Antigamente, que não tinha camisinha, era como? Era na tabelinha só? Ah, pra filho? É. Sei lá. Na sorte. Eu tava ela fazendo, né, Dona Nessy? Que a hora que aparecia, aparecia e pronto. E vinha, tá certo. Só que quando chegou a última, Mildred, eu já tava velhinha, né? Quantos anos a senhora tinha? Ela nasceu em 68. Olha a memória dela, que fantástica. Fantástica. Fantástica a memória da senhora. Quantos anos eu tinha? Ah, você olha pra mim, eu não sei. Não, mas eu me encadei com 30. 39, 49, 59, 69, 68. Então, tinha 39 anos. Nossa. A minha mãe... Eu, quando nasci, minha mãe tinha 42. E detalhe que eu tenho um irmão gêmeo. Tadinho. Caramba. A senhora imagina essa cena? Minha mãe teve meu irmão aos 33. Aí, com 42, ela começou a sentir que a menstruação não vinha. Ela falou, ai, gente, que mulher incrível. Que eu tô dando menopausa. Olha, sim. Que vida maravilhosa. Vou fazer uns exames pra confirmar. Chegou a tia dois neném na barriga. Meu Deus. Tia abençoou. Dois. Que benção. E dois ainda. Dois. Dois. E sim, 84, isso é a idade pra ser avó. Tanto que a primeira palavra que a gente aprendeu foi telecena. Putz. Verdade. A gente brincava de peão da casa própria. Era uma loucura. Mamãe sempre se sentia na porta dos desesperados. O senhor precisava de ver. Que judiação que dava. Teu pai falou, vamos de saideira? Vamos, entendeu? Mano, mas cara. Cara, a minha mãe só acreditou quando tirou da barriga. Cristo amado. Tirou, saiu, é. Mas pera que tem mais um. Ela não é possível. Segura, segura. Não pode ser. E dá assim, dois neném. Então, você e quem mais? E o meu irmão. Eu tenho uma irmã, a Viviane. Aí, nove anos depois, viemos eu e o Thiago. Então, três filhos. Três filhos. Três filhos. Ela foi uma heroína, né? Foi. Depois de quantos anos? Nove anos. Nove anos veio dois. Tinha quantos anos? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Eu não me lembro. Eu sei que eu tive o primeiro, já tinha dois anos de casada. Trinta e dois anos. Nossa. Mas naquele tempo, trinta e dois anos, já era mãe e avó. Já tava velha. E pra época dela, queira ou não queira, foram poucos filhos. Porque geralmente era dez, onze. Foi, foi. Mas a senhora era uma mulher à frente do seu tempo. Não, mas muito pra frente. É verdade. A senhora era moderna. Você saiu de casa cedo, viajou um monte, né? Morou em vários lugares. Aí sim que casou, né, avó? A senhora foi curtir a vida. Eu gostava... Eu fiz um curso que me ajudava a lidar com crianças, ensinar principalmente a palavra de Deus. Que legal. Aí eu viajei o Paraná inteiro. Que legal. Me convidavam. Eu ia e fazia a reunião com as crianças. A senhora é natural daqui, do Paraná? Como? Natural daqui, do Paraná? Sou do estado do Rio. Hum, lá de Macaé? Mas eu... Eu tinha vinte anos quando eu vim pro Paraná. Hum, entendi. A minha irmã, uma velha, se casou, veio pra cá e me chamou. Entendi. E como o meu pai tinha outra família, eu já vivi. E entendi. Essa irmã era irmã da mesma mãe e do mesmo pai? É. E entendi. Nós tínhamos... Éramos cinco irmãs da minha mãe e cinco irmãs da outra mãe. Seu pai só fez filha mulher? Não. Teve cinco mulheres na minha mãe e três homens. Ufa, que alívio. Já pensou dez mulheres? Mas era quase isso. É, três homens. Meu Deus do céu. Não deu dos acudos, imagina. E não teve mais porque... Porque Deus falou, não, chega. Vamos dar uma dividida, deixar os outros casar, o ter filho também. Deus pensou assim, não foi? Foi assim, a gente sabe. Dá uma dividida aí, já multiplicaram. Dá uma dividida, não foi? Daquele tempo, não tinha televisão, né? Então minha mãe... A minha bisavó teve 17, filho. Olha aí. 17. Eu lembro que a minha avó falava assim, mas vingou só 14. Falava, só... Só 14? Meu Deus do céu, é muito filho. É muito filho. Por isso que o Rodrigo falou, a senhora teve pouco. Quatro era pouco. É...